É o da vizinha, vida É a Guerreiro Produções e lá gravações Chega pra debaixo, Diogo As coisinha má pra frente, compadre É o proibidão, filho E lá gravações, filho É o Soque Gravações, tá? Blogueirinha safadinha que viaja no maluco Blogueirinha safadinha que viaja no maluco O Tigre te dá dinheiro Da vizinha te dá piroca O Tigre te dá dinheiro Da vizinha te dá piroca Sente a piroca na jota LH do Grave A qualidade para seu baridão Sente a piroca na jota No Paraná vai, vai, vai Ela sente a piroca na jota Sente a piroca na jota Sente a piroca na jota Foi, foi, foi Ela sente a piroca na jota Sente, sente a piroca na chota E a guerreira o pro do sonho, velho Sente a piroca na chota Sente, sente a piroca na chota Viola, viola, viola aí, ó As coisinha mais pra frente, filha, proibidão Putaria no paredão, compadre Não, só que gravações, tá? Brogueirinha, vou te pegar, mulher Brogueirinha, vou te pegar, mulher Tu quer trapar com o John em cima da XZ Tu quer trapar com o John em cima da XZ Novinha safada, eu sei que tu é ladrona Tô bacetando firme, a xereca da ladrona Tô bacetando firme, a xereca da ladrona Tô bacetando firme, a xereca da ladrona Vai, vai, batera, vai, 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 vai A xereca da ladrona, xereca da ladrona Xereca da ladrona, é Não, 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 não. Não, 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 não. Toma seta no filme, eu cheiro em cada ladrona Toma seta no filme, explica de novo compa Blogueirinha safadinha que viaja numa longa Blogueirinha safadinha que viaja numa longa O Tigre te dá dinheiro, dá vizinte e dá piroca O Tigre te dá dinheiro, dá vizinte e dá piroca Sente a piroca na jota, sente, sente a piroca na jota Sente a piroca na jota, sente, sente a piroca na jota Não para não, foi, 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 foi Ela sente a piroca na jota, sente, quezade, 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 quezade Sente a piroca na jota, sente, sente a piroca na jota Viola, viola, viola aí, ó Ela sobe na moto, dá uma empinada, dá pala de marca, ela fica na marca Sobe na moto, dá uma empinada, dá pala de marca, ela fica na massa Ela quer toque , toque, ela quer toque, já foi, já foi Ela quer toque, toque, é tága Ela quer toque, toque, toque Aquela que tá